oi arteiros sejam muito bem vindos à minha cozinha e é mais um episódio da série comidinha de filme aquela série onde vocês me recomendam filmes que tenham comidas deliciosas que você sempre sonharam experimentar e eu tento reproduzir por aqui por aqui a gente já fez um chapéu de tacos de meu alvado favorito vários bolos de vários filmes de matilda de harry potter da bela adormecida de frozen o ratatouille de ratatouille e muitos e muitos outros episódios com muitas receitas deliciosas e arteiros eu tenho visto nos comentários que vocês têm pedido muitas receitas de filmes de doramas de animes então eu dei dando uma vasculhada nos filmes dos estúdios de ghibli nos doramas que a gente tem assistido por aqui e selecionei várias receitas para a gente tentar fazer no vídeo de hoje depois da vinheta a primeira receita se chama onigiri essa receita a gente sai em vários filmes em várias séries porque é uma receita muito famosa no Japão muito tradicional tanto que quando eu e Nicolás fomos para o Japão a gente só comia nigiri no café da manhã porque é uma comidinha assim rápida que você pode comer em qualquer lugar você pode botar na bolsa é muito prática de levar assim para piquenique fácil de guardar então tá por todo lado no Japão e também tá por todo lado nos filmes japoneses também ó nos que eu já vi aparecendo foi no serviço de entregas da Kiki do estúdio de ghibli na viagem de shihiro também nos estúdios de ghibli na hora que ela tá lá toda tristinha e o amigo dela vem e oferece um nigirizinho para aquecer seu coração e no dorama que eu e Nicolás somos apaixonados que se chama macanai cozinhando para casa Maiko aliás gente nessa série saem muitas e muitas receitas daria para fazer o episódio só com receitas de macanai porque são muitas delícias e dá tanta vontade assim experimentar tudo bem que tem umas coisas meio loucas tem uma receita que é dango que é um docinho típico japonês com feijão gente misturado feijão será que fica bom eu duvido muito mas os japoneses surpreendem mas fiquem tranquilos que eu selecionei foram mais apetitosas eu prometo a série se se trata de duas amigas que vão para e outro para tentar se tornar maicos e futuras geishas mais uma delas aqui eu descobre que ela não tem muitas aptidões muitos talentos para ser geisha para ser maico então descobre que a verdadeira paixão dela é cozinhar cozinhar e ver as pessoas se deliciando assim com as suas criações com as delícias então por isso que a série cheia de receitas cada episódio tem duas três receitas em uma delas no segundo episódio sai o nigiri e quando ela tá ali fazendo a caminhada a última etapa né da prova dela para se tornar de verdade uma macanai ela leva os anigirizinhos com ela para fazer essa caminhada e distribui para algumas pessoas que ela conhece por lá então já vimos que o nigiri merece estar nesse vídeo de hoje né e a primeira e mais importante coisa que vamos precisar é o arroz para culinária oriental e tem que ser o arroz de culinária oriental porque ele é mais pegajosinho se a gente fizer com arroz comum ele não vai grudar ele tem que virar um bolinho e esse arroz se encontra facilmente em alguns mercados ou lojas mais especializadas em culinária oriental arroz lavadinho que vou fazer vou colocar a mesma quantidade de água que eu coloquei de arroz ou seja eu coloquei duas xícaras de arroz então vão ser duas xícaras de arroz e aí arteiros eu vou levar agora esse arroz para o fogo vou deixar cozinhar até a água secar completamente a gente tá perfeito tá no ponto ele ficou até com quase queimou olha só não dá pra desenformar e tirar igual bolo mas aí eu vou passar por um recipiente maior quase que queimem pessoal quase nós brasileiros amamos colocar muito alho no arroz muito Nicolás fica até me zoando porque ele quando chegou aqui no Brasil gente ele ficou assim muito surpreso que a exceção mais disputada do mercado é a do alho e ele não tá acostumado com isso lá na Colômbia mas o arroz japonês não vai alho e eu prometo que vai ficar gostoso para temperar eu vou fazer esse molho aqui ó são 80 ml de vinagre de arroz eu não posso sentir o cheiro do vinagre que eu lembro na hora da minha infância de quando eu tava cheia de piolho e minha avó tacava o vinagre na minha cabeça para matar os bichos Ai que trauma que eu tenho além disso também vou colocar aqui 40 gramas de açúcar branco e duas colheres de chá de sal tem que mexer bem até dissolver todo o açúcar e o sal aqui no vinagre e agora eu vou começar a temperar com esse molhinho que eu fiz eu vou jogando aos pouquinhos para ir provando não gosto de botar tudo de uma vez não eu gosto de botar um pouquinho eu vou provando se você precisa de mais eu boto mais e tentando espalhar bem né para uniformizar bem aqui no arroz e temperinho agora precisamos fazer o recheio do nigiri e vocês podem pirar aí na criatividade gente pode rechear o nigiri com o que você quiser praticamente mas o recheio mais tradicional a gente mais via lá no o que eu acho que era atum com maionese e é isso que eu vou tentar reproduzir aqui arteiro seguinte agora o arroz já tá aqui prontinho o recheio também mas falta mais uma coisinha para esse nigiri ficar igualzinho da série macanai que são as algas desidratadas que vocês também encontram em lojas de produtos orientais ela vem assim ó bem durinha e eu cortei em pedacinhos assim para envolver o o nigiri depois que ele estiver pronto um truquezinho Stefanisco para enrolar o nigiri e ele não grudar na mão que ele fica muito pegajoso é ir molhando a gente passar um pouquinho de água antes de pegar no arroz e aí vai dar certo não vai mais grudar faço um pequeno buraquinho e coloco o recheio além do atum com maionese eu também gosto de botar outras coisas tipo abacate um pedacinho de pepino que eu acho que dá uma crocancinha gostosa e aí sim eu boto mais uma camada em cima e fecho aí na hora de fechar eu vou fazendo assim ó vou apertando com a mão as pontinhas para ficar no formato triangular do nigiri tradicional hoje em dia já existe até molde para fazer o nigiri mais gente olha só como é fácil não precisa de molde né E aí E aí E aí E aí que lindo ela fica bem firmezinho igual um bolinho mesmo não desmonta a última coisa para terminar de montar o nigiri é a alga o ideal é colocar alga assim que for comer porque porque algo ela é muito crocante Zinha mas quando a gente coloca e deixa muito tempo em contato com arroz e com o ar ela vai ganhando umidade vai ficando murchinha então eu gosto de comer ela crocante eu só coloco a alga na hora que for comer eu coloquei só uma tirinha assim para ficar bonitinho para ouvir gente porque quando eu faço lá em casa para gente eu coloco muita água eu pego uma folha daquela em rolo de todas e eu amo E aí E aí Ai que lindo você podia fazer o que até um brinco do nigiri ó ficaria legal como a carinha assim Kawaii eu acho bom bonitinho ficou essa sabê se está gostoso né gente vamos provar a gente legal colocar um molho shoyu também vai dar um gostinho a mais mas eu vou provar sempre mesmo Que delizinha que ficou, gente Quer provar? Quer saber se ficou tão gostoso como esse que a gente provou no Japão? Vem cá Quero nota, quero nota Não, não, tá muito bom Tá muito bom Já que você não gostou, sai pra lá, sobra mais Ai, gente, essa cavalona não quer mais aparecer, gente Eu acho que ela cansou da fama, né, cavalona Cansou de ser famosa É, tá ali comendo com o Nicolás atrás das câmeras Ela agora quer fazer parte da produção, né, minha filha Em macanai também, sai uma receita, assim Que eu fiquei com muita vontade de provar na hora Que é o sanduíche de frutas Gente, a gente associa sanduíche só com coisa salgada, não é? Com recheio salgado E eu nunca tinha pensado num sanduíche doce E além de parecer gostoso, né Olha essa coisa linda que fica o sanduíche que ela faz São umas frutas misturadas com chantilly Parece muito bom E eu vou tentar fazer Bom, primeiro precisamos das frutas Eu selecionei umas aqui bem bonitas, né Que tem que ser bonitas pra na hora do corte ficar bonita também E mais ou menos do mesmo tamanho Os moranguinhos, assim, parecidos E a primeira coisa que eu vou fazer é lavar muito bem lavadinho Tirar o cabinho dos morangos E descascar as outras frutas Também vou usar um kiwi Vou descascar ele e cortar ele no meio E uma laranja Olha que linda essa laranja que eu achei, gente Que perfeita Parece de plástico, de tão linda Aí eu vou descascar ela Ai, eu tenho uma certa dificuldade, gente Pra descascar a laranja Gente, o meu avô, eu lembro quando eu era criança Ele, nas tardes, assim, ele parava pra chupar a laranja E eu lembro, gente, que ele tirava a casca completa da laranja Sem quebrar Ela saia inteirinha, assim, do começo até o fim Falava, que habilidade, que habilidade Mas parece que eu não herdei, pessoal Porque olha só, fica tudo quebrando Olha só, gente Tem muita habilidade Como assim que não? Sua avô e vó que conseguem Ai, aqui, rasgou de novo Quer dizer que você acha fácil, né, Nicolás? Ah, é? Então vem cá, vem cá Que eu quero ver se tirar essa casca inteirinha, ó Não pode quebrar É daqui até aqui, tá bom? Vamos lá Vocês acham que sim ou não, gente? Comenta aqui embaixo 3, 2, 1 Valendo Ai, não Ele falou e disse Ele promete e cumpre, gente Olha que obra de arte Eu vou colocar isso aqui num quadro Negócio pênica, só É E aqui no bairro que a gente mora Tem uma escultura, assim, ó De casca de laranja Parabéns! Mais uma habilidade Para a sua lista de habilidades E vocês, gente Me conta aqui embaixo Se vocês conseguem também Tirar uma casca inteirinha De laranja ou não Eu vou fazer o chantilly O chantilly, gente Vou fazer com creme de leite fresco Que fica bem mais gostoso Esse creme de leite fresco Ele fica na geladeira, sabe? Do mercado E para fazer ele Ele tem que estar bem, bem, bem Geladinho Então eu vou colocar aqui 250 ml Metade, né? Desse potinho E umas duas colherzinhas De sopa de açúcar Agora é só começar a bater com a batedeira Até ele chegar no ponto bem cremosinho Não pode bater demais Se não vira manteiga Cuidado Ó, colocou assim no dedo Não caiu Está pronto Precisamos do pão O pão ideal para essa receita, gente Se chama chocopan Que é o pão de leite É um pão, assim, super macio Só de olhar Você já vê que ele é muito fofinho Muito gostoso Eu poderia fazer? Poderia Mas eu já comprei pronto O pão plus vita mesmo Desse branquinho Dá para comprar já sem casca Ou com casca E agora eu vou montar Vou passar uma camadinha bem generosa Do chantilly E vou escolher as frutas Mais ou menos do mesmo tamanho Ó, vou colocar um moranguinho aqui no meio Um pedacinho de kiwi E outro pedacinho de laranja Mais uma camadinha de chantilly por cima E é só fechar Antes de cortar Ele precisa ainda ir para a geladeira Para o corte ficar bem certinho Bem bonitinho Igual da série Então eu vou fechar ele Vou apertar bem com plástico filme Vou fazer uma marquinha aqui, ó Só para eu saber a direção que eu tenho que cortar Para eu não esquecer E vou levar para a geladeira Ó, acabei de tirar do congelador E agora sim ele está pronto para ser cortado Ai, que lindo Quem consegue comer agora? Um negócio tão lindo Não quero estragar, gente Mas não preciso provar Isso está com uma cara muito boa A fruta está congelada, gente Eu tenho dentro sensível É que para cortar bem cortadinho assim Ficar bem bonitinho Tem que estar congelada Senão ela vai ficar toda amassada Então na hora de comer É bom deixar de congelar um pouquinho, né, antes? Mas eu estou meio sem paciência hoje É muito refrescante É bom fazer assim no verão, sabe? Gente, quer um conselho? Só façam! Está muito bom! A próxima receita é tão famosa Que ela tem até emoji Esse aqui, ó E ela já apareceu em um montão de animes Ela é muito tradicional lá no Japão Que é o dango O dango, gente, ele tem várias variações Ele tem assim o dango doce O dango salgado Aquele que mistura no feijão Sabe o que eu falei ali no começo do vídeo? O dango que é branquinho Que tem aquele molho de soja em cima Mas o que eu vou fazer hoje É aquele de três cores O mais famoso mesmo Para fazer o dango, então A gente vai precisar principalmente, gente De farinha de arroz glutinoso Não é uma farinha fácil se encontrar Eu sei Ela vende em lojas de comida japonesa Sim, em lojas específicas, né? De produtos orientais Eu comprei essa aqui pela internet Mas essa é a base da receita Também vamos precisar de tofu Aquela coisa que parece um queijo Mas que não tem gosto de nada Mas que bem temperadinho Dá para criar receitas legais com ele também E de tofu são 90 gramas 50 gramas de açúcar E corante ou matia Para dar coloração Daqui a pouco eu explico o que é matia para vocês Vou começar colocando 100 gramas da farinha de arroz glutinosa E o açúcar E vou misturar E o que vai dar liga da massa nisso aqui? O tofu Porque ele é um ingrediente assim Bem molinho, bem aguadinho E aí quando misturar Eu acho que vai dar liga, gente Eu também estou seguindo uma receita E eu espero que dê tudo certo Vamos lá Eu vou desfazer ele aqui, ó E agora eu vou mexer assim com a mão mesmo E eu espero que isso aqui vire uma massa Gente, por enquanto isso aqui está uma farofa Não está parecendo que vai virar massa Não, será? Deixa eu continuar mexendo Para ver o que acontece Ó, começou a encorpar, hein, gente Começou a juntar tudo aqui Acho que vai dar certo Olha só, gente Não é que deu certo? Ficou bem, ó Bem consistência de massa mesmo Não gruda na mão Ficou ótimo isso aqui Ah, esqueci de um detalhe O tofu que eu usei É tofu macio Existe o duro, o mais durinho, né E o macio Eu usei o macio E agora, gente O que eu vou fazer? Eu não vou desperdiçar nem um pedacinho Preciso dividir essa massinha Em três pedaços iguais Porque o dango tradicional, né Japonês, tem três cores É rosa, verde e branco Então, cada pedacinho vai ter uma cor diferente Então, para atingir essa bolinha de verde Eu vou usar o macio Esse macio aqui eu trouxe do Japão, gente Ó, se você não tiver macio Dá para fazer com corante verde também Mas usando ele é mais saudável, né O macio é um pozinho, gente Extraído de uma planta De um brotinho de uma planta E eles usam macio no Japão para tudo Tem sorvete de macio Tem várias sobremesas de macio Pão de macio E é com macio também que eles fazem a cerimônia do chá, né Que é tão tradicional lá no Japão Inclusive, eu e o Nicolás participamos de uma Quando a gente foi Então, ele vem assim, ó Nesse saquinho E eu vou confessar uma coisa para vocês, gente Macio tem cheiro de peixe Sim Mas eu gosto muito Eu amo tomar macio com um pouquinho de leite Então, aqui, eu vou fazer um buraquinho na massa, ó E vou colocar meia colherzinha de chá só Eu vou até fazer ele separado, né Para não cair nos outros e não tingir também Vou fazer aqui nesse potinho E bora misturar Pronto Ficou bem verdinho E agora eu preciso tingir esse aqui para ele ficar rosa Para não usar corante artificial, gente Também daria para usar a pó de beterraba Que vende em lojas de produtos naturais Casa do Norte Mas como eu não tenho aqui Eu vou usar bem pouquinho Só para dar uma corzinha mesmo Agora eu vou começar a fazer bolinhas com essa massa Como se eu estivesse enrolando brigadeiro mesmo, ó Tentar fazer todas do mesmo tamanho, né Para ficar bem bonitinho Igual do desenho Agora eu vou colocar a água para ferver Para a gente poder colocar nossos zanguinhos para cozinhar Vou dando uma mexidinha Para elas não agarrarem no fundo E quando elas subirem Quando elas boiarem Eu vou esperar mais uns dois minutinhos E aí sim Vou tirar da água fervendo E jogar num recipiente com água com gelo Porque elas precisam desse choque térmico, né Olha só como elas ficaram bonitinhas, gente Deu até uma crescidinha, ó Ficou maior Agora eu vou passar rapidinho aqui para a água com gelo Se eu conseguir pegar, né, pessoal Ela não quer vir Tá gostando da banheira de água quente Vamos lá Entendo vocês, bolinhas entendam Eu também não sairia de um quentinho Para ir para um geladão Pronto Deixei uns dois minutinhos E já dá para começar a tirar A dança das bolinhas Vou colocar essas bolinhas Para dançar Para elas ficarem bem sequinhas Ele já está pronto, gente Agora é só montar no palitinho Ó, no palitinho de churrasco Eu tirei um pedacinho Para ele não ficar muito grande Aí vou colocar na ordem Primeiro vem o verde, né Depois o branquinho Ele fica bem molenguinho Bem pegajoso Tipo mote mesmo E por último O rosa Ai, que bonitinho Também já quero fazer um brinco de dango Ou um acessório de cabelo Gente, mas será que isso está bom? Os ingredientes assim Não são nada demais, né Tipo tem tofu Que não tem gosto Tem farinha de arroz Tem um pouquinho de açúcar Bom, vamos descobrir É bom Só que assim Não espere assim O sabor do brigadeiro Não é muito doce Não espere um Casadinho Um casuzinho Um casuzinho Ele tem um saborzinho Mais suave, gente Não é uma coisa muito intensa, sabe Se isso aqui vendesse no Brasil O brasileiro com certeza Colocaria o que? Uma Nutella Um leite condensado Mas a gente tem que cuidar do açúcar, né, gente Porque muito você sabe Você sabe mais que ninguém Que faz mal Então, eu acho que esse aqui está na medida certa Não é muito doce Como ele estava na geladeira É geladinho É refrescante Bom para o verão também Eu amei Eu não podia deixar de fazer alguma comidinha Do filme da Ponyo Que eu sou apaixonada Ele é muito fofa, gente E vocês sabem que a Ponyo Ela é apaixonada por presunto, né Por sanduíche de presunto E tem uma cena Que ela aparece com um sanduichão assim Grandão E dá para uma moça Que ela encontrou ali Quando ela estava andando de barquinho E eu vou fazer a minha versão Digamos, vegetariana Sem presunto Só que não é um simples sanduíche, gente É um sanduíche de vários andares Então ela pega, sei lá Uma, duas, três, quatro, cinco fatias E vai colocando Alface O que mais que tem? Deixa eu ver aqui Tomate Queijo Ele é meio tortinho assim, ó Gente, não é bem certinho, não Ó, mais alface Outro tomatinho Acho que é isso Mas agora me diz Quem come um sanduíche desse? Quem tem boca para isso? Não dá nem para provar E é com a exceção do bom Que eu me despeço do vídeo de hoje E, gente Continuem deixando sugestões Aqui nos comentários De filmes que tenham comidas Que vocês querem que eu reproduzam por aqui Tá bom? Fiquem com Deus Beijo, jubas E até o próximo vídeo Tchau